E aí, Pétala e Petra? Como que tá? No Speed Park No Speed Park? É Ai, que legal! É E aí, você tá gostando? Sim Então tá bom Vai Pétala, você tá gostando, Pétala? Reto? 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 Eu quero uma convidada Você tem uma convidada? Qual que é o nome dela? Reto? Não precisa ficar virando Pedra? Reto? Reto? Viração é a gente Pedra? Olha o dinossauro Vocês estão vendo os dinossauros? Vocês estão vendo os dinossauros? Olha, olha que lindo Ih, tem um menino muito rápido aqui, ó Quase que eu bato Olha o dinossauros? Olha o dinossauro que gigante Tchau, tchau E aí, esse sorvete de maracutaia É gostoso? Sim Ele é azedo? Como que ele é? Ele é azedo? É um pouquinho Um pouquinho? É maracujá com pitaya, né? Sim Ô, Petra, qual que você gostou mais? O de pitaya com maracujá, maracutaia Ou o de iogurte grego? O meu Tá difícil decidir? Os dois Os dois, né? Um é mais azedinho E o outro é mais doce E a mistura dos dois é boa? Deixa eu ver A mistura dos dois é boa? Ah, tá misturando, gente Calma aí Bom A gente tá no açaí que tem casquinha A gente tá aqui no açaí E tem essas casquinhas diferentes, né, Pê? Maracutaia a gente nunca tinha provado Ah, o que a mamãe fez Ah, a mamãe fez uma sujeira, ó Fui colocar a casquinha dela no copo Porque tava derretendo muito rápido Vixe O meu pai também Pitaya Imagina o sorvete de pitaya Que delícia Pitaya com banana É Ela gosta de misturar pitaya com a banana, né? A massa banana Queria que vocês estivessem aqui pra comer Hummm Ó, chama aqui açaí total Muito boa Nunca tinha vindo Não, a gente já tinha vindo aqui Mas não tinha esse Pitaya com maracujá Só tinha de pitaya Mãe Hum Chichus Eu acabei saindo pro vídeo parque Hum Né? Eu tô comendo arroz e subendo E eu Eu tô comendo um sorveteinho É A gente tava no speed park, né? Ela tava andando de carrinho E aí E eu tô sujando tudo Porque eu tô fazendo uma meleca Olha aqui isso Eu não sei tipo sorvete direito Olha isso Né, Pê? É isso Gente Sabe o que é o que eu falo em baú, sabe? Hum Porque eu tô comendo um copo Hum Olha a minha casquinha aqui Ah, derreteu, né? A gente teve que trocar Então fala tchau pro chuchus Tchau, chuchus Até o próximo sorvetinho É Quer mais? E vem aqui comer E fala pra não esquecer de curtir o vídeo E dá o joinha E dá o joinha É muito importante E se inscrever no canal Muito importante pro canal, né? Tudo, tudo Pro canal crescer mais, né? É Tchau, beijos Tchau, beijos Beijos